Vamos repercutir as ações policiais em algumas cidades da nossa área de cobertura. No Vale do Jequitinhonha, a Polícia Militar realizou a operação Minas em Segurança. Gostei desse nome. Aí, quando tem aeronave, aí você já viu, né, meu amigo? É, contou com o apoio do helicóptero. Guaraú, ó o Guaraú, conheço o Guaraú. Guaraú é de qual... é de qual... Ah, não, vamos saber aqui agora. Fantônia que vai falar isso pra mim. Fantônia e Peço, Minas em Segurança. Uai, Fantônia, eu conheço o Carcará... Carcará? O nome do Carcará? O Pegasus? Ih, esqueci o nome do outro, rapaz, do bombeiro. É, Arcanjo? Oh! Agora esse aí eu não conhecia, não. Isso aqui vai me contar aqui, Fantônia. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia, Nicomédias. Bom dia a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Sextou, Nicomédias. O Guaraú é justamente o helicóptero que a Polícia Militar utiliza para fazer aquelas ações de combate na área de meio ambiente, mas também na área de segurança pública. E ele tem essa pintura diferenciada, mas foi utilizado justamente para procurar uma pessoa que também é diferenciada. Um cidadão em conflito com a lei, com a vasta ficha criminal, considerado perigoso, por essa razão, a polícia do 70º Batalhão, a Polícia Militar, 70º Batalhão, na cidade de Araçói, tomou todas essas precauções. E o Tenente Renato Caldeira tem os detalhes a respeito dessa ação, Nicomédias. Durante a operação, os militares depararam com um suspeito conhecido pela prática de crimes de tráfico de drogas e homicídio na região, juntamente com outro indivíduo também conhecido pela prática dos mesmos crimes. Durante a ação policial, o suspeito, portando uma arma ao ponto 40, desferiu um tiro contra os militares, abandonou o armamento e evadiu o sentido Amata, próximo ao bairro Planalto. Neste momento, os militares fizeram um cerco, juntamente com a aeronave do Comado, terceiro bravo da Polícia Militar, realizaram várias diligências no intuito de localizar os autores. Em seguida, foi feito várias diligências no local onde eles estavam comisiados, sendo encontrado grande quantidade de drogas, uma balança de precisão, grande quantidade de dinheiro, radiocomunicadores, celulares, relógios e outros objetos de procedência duvidosa. Rastreamento continua no intuito de localizar os autores. Bom, Nicomédias, vale ressaltar também que essas ações, a partir de agora, também são ações da Polícia Militar para já garantir a paz e a tranquilidade de quem vai passar a folia no Nordeste de Minas, principalmente o Vale do Jequitinhonha. Você vai observar, nós vamos falar nos próximos dias muito a respeito dessas ações de prevenção para dar paz e tranquilidade a quem vai passar a folia e a quem a gente antecipa. Folia com garantia, com paz e tranquilidade, mas com energia, Nicomédias. É, no Carnaval, Fantoni, reina o silêncio, mas não reina... A inércia. Aí, ó. É... Você lembra, Fantoni, do Nanicão que a gente tinha aqui no Cidade Alerta? O Nanicão, o Pererê, lembra? Lembro. É, eu vou começar a usar uns vestidos aqui, no Carnaval aqui. Tamo junto, garoto. Fantoni, Perce e Vitor Queen. A dupla dinâmica do Jequitinhonha e do Mucuri. E aí, eu vou começar a ver a where?